O que que a gente vai fazer aqui hoje, Dudu? Cantar parabéns! É? É! Mas de quem que é o aniversário? Da gente! Do Dudu e da Belinha? De noite! É, vai vir muita gente! Agora tá de noite que eu vim! É! Agora vem cantar parabéns! Quem que vai vir aqui? Todo mundo! É! Todo mundo? Olha a forzinha no meu vestido! Eu vi! Ai, dá um abraço nela! Olha que linda! E vem cá! Nós vamos cantar parabéns com o bolo? Vamos! Vai! E com ela! Vai! Vai ter velhinha? Vai ter velhinha pra pôr o foco da Belinha? É! É velhinha! E a gente vai encher balão, bixiga? É! O meu! O do Dudu azul e da Belinha cor-de-rosa! A Belinha ainda é um beijo! Dá um beijo nela também! Pai! Pai! Oi! Você tá me enganando! Por quê? Porque o Dudu me fez virar uma folha! O Dudu te fez virar uma folha? Folha! Por quê? Eu não sou a folha! Vai! A minha boca tá com sujeira! Por quê? Não sei! Sujeira, Belinha! Ela tá com casca de amendoim! Você comeu amendoim? Casca de amendoim? É! Ah, eu não comei amendoim antes! Mas você não escovou o dente? Quatro, quatro! Hã? Belinha não vai vir! Sim, foi malerente essa boca! Você não vai escovar o dente? Ô pai, minha boca tá suja! Você vai escovar o dente também? Ela tá suja de abóbora na minha boca! Tá suja do quê? Ô pai! Ela tá suja de abóbora! Tá! Por quê? Eu sou o dente, pai! Oi! Eu sou o dente! Então fala assim, papai, eu te amo! Papai, eu te amo! Dudu, eu te amo! Belinha, eu te amo! Eu quero brincar com os balões! Quer brincar com os balões? Quer brincar então? Então dá tchau pra mim assim! Tchau!